Fala, parceria! Professor vai estar na área para falar para você uma estratégia muito louca que pode te ajudar no seu caminho para a sua aprovação, na sua vaga, na sua universidade, do seu coraçãozinho. Então, para eu te contar essa estratégia chamada do estudante hiena, isso mesmo, aquele bicho feio, você já faz o seguinte, curte esse vídeo, cara, curte na confiança que vai ser legal, se inscreve no canal, porque no segundo semestre vai sair muito conteúdo de geografia e vestibulares aqui. Vamos ao que interessa. Já percebeu que todo mundo quer ser o grande herói? Ah, eu quero ser o leão, o leão da floresta, porque ele caça os bichos grandes e tal. E ninguém quer ser hiena? Você sabe que bicho quer hiena, né? Você acha que o rei leão. Hiena é aquele bicho mais feinho, parece um cachorro meio desengonçado, que vive de comer o quê? Porque pequenos animais, restos dos outros e carniça, vareta, você quer que eu seja um estudante carniça? Cara, é mais ou menos isso que eu estou falando. Pega a ideia. O que eu vejo hoje de estudante indo atrás de aprofundamento nas matérias? Não, eu quero um negócio de aprofundamento, eu quero aprofundamento. Cara, eu tenho uma plataforma de aprofundamento e eu estou falando isso para você. Eu quero aprofundamento, quero aprofundamento, quero acertar aquelas questões super difíceis. Cara, todo mundo quer aquelas questões muito difíceis, mas estamos esquecendo o básico. Estamos esquecendo as questões fáceis. Cara, acertar a questão difícil é a caça do leão, mas aquela questão fácil você tem que acertar. Se você só viver de hiena, só pegando as questões fáceis, que é o que essa hiena se alimenta, só de coisa fácil, e as questões médias, você vai ser aprovado naquilo que você quer. Cara, talvez para a medicina você realmente precise, mas ó, eu posso te garantir, 85% das questões de uma prova, elas são entre níveis fáceis e médias. Para você ter uma ideia, 85 questões de um 45 do Enem são 38, mano. Então, você pode pegar um caderno, 38 questões vão estar entre um nível fácil e médio. O que você poderia fazer, ao invés de ficar pensando em aprofundamento? Ficar pensando em melhorar a sua capacidade de interpretação, de contextualização, melhorar o seu tal repertório sociocultural que o Enem fala. O que a gente falava na minha época era seu conhecimento geral, sua noção de mundo, certo? Hoje, os estudantes ficam preocupados em ter aula de aprofundamento, mas ele não gasta 10 minutos da vida dele para assistir um jornal, para entender o que está acontecendo no mundo. Cara, de tanto assistir jornal, quando eu fui ter minha primeira aula sobre Oriente Médio, eu já sabia, eu já tinha visto muitas coisas sobre isso. Hoje, cara, eu converso com o estudante o tempo todo. Vocês não têm repertório. É muito difícil, porque é muito mais legal rodar o feed do TikTok, vendo coisa engraçada. Cara, também eu faço isso, é divertido, passa tempo. Mas, consumir o conteúdo informativo que vai te dar uma bagagem cultural, que vai te ajudar a interpretar aquela questão fácil e médio. Para você acertar 38 no Enem, sem ter que ficar preocupado com as questões difíceis, desculpa, você não faz. Então, a minha ideia desse vídeo é, se preocupe primeiro com as questões fáceis e médias. Cara, numa prova de 90 questões, como é a maior parte dos vestibulares, estou contando aqui embaixo nos números, 76 estão no grau fácil e médio. Se você conseguir matar essas questões, você vai para a segunda fase de praticamente tudo. Então, a grande ideia é você pensar menos no aprofundamento e pensar em mandar bem no básico, questões fáceis e médias e melhorar o seu repertório, porque isso vai te dar capacidade de interpretação para você acertar essas questões. Certo? Entendeu a ideia? E se você quer melhorar em geografia, nessa parte básica, cara, eu tenho um curso de geografia física que vai direto ao ponto, sem enrolação, aquilo que cai na prova, chamado Descomplicando a Geografia Física. Cara, ele custa R$50,00, um curso de geografia física com apostilhinha, com PDF de resumo, com extra exercício, com aula gravada. Só que, para quem clicar no link que está nesse vídeo, ele vai estar por R$25,00. R$25,00, R$25,00 é menos do que você gasta num combo do BK ou do MEC. Fechou? Então, eu fico com o convite para você ser meu aluno e lembre-se do que eu falei, foque mais em aumentar o seu repertório do que em aulas de aprofundamento. Essa é a minha lição para o dia de hoje, espero que você esteja estudando, vamos todo mundo em busca dessa aprovação, beijo no coração e bora para a facul. Tchau, tchau.